Já ouviu falar de centoxa? Centoxa é esse caranguejo gigante, que é uma das iguarias mais desejadas do mundo. E lá em Ushuaia é a marca registrada na gastronomia. E é óbvio que eu ia provar, né? Então, a única coisa ruim é que você tem que cortar com a tesoura e os espinhos dela machucam mesmo. E tem que ter uma habilidade. E aí, na hora que chega o prato na mesa, o garçom dá uma breve aula e depois você se encarrega com o resto. Essa parte do meio, ela também come, mas o garçom que abre. Então, tem um jeito certo de abrir. E a carne é muito gostosa, super saborosa. Eu fiquei chocada porque é realmente muito bom, vale muito a pena. E olha quanta carne que tem naquela parte do meio. A gente escolheu o restaurante El Viejo Marino, que é um dos restaurantes mais famosos, assim, por centoxa e com preço bom. E a gente chegou, tipo, oito e pouca e tava uma fila. A gente só conseguiu entrar quase dez horas, mas valeu super a pena. Os preços estão aí na tela.